Fala galera, seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal. Hoje eu, Murilo Praxedes, vou começar a fazer reacts dos melhores momentos do Criciúma na Série B do Brasileiro. Vamos começar, é claro, com o react do Criciúma e Vila Nova. A gente vai falar, vai comentar e vou dar a minha opinião sobre os lances dos melhores momentos do Criciúma nessa Série B do Brasileiro. Lembrando, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe a gente aí, beleza? Porque a gente vai estar botando bastante conteúdo aí com o Maranhão Carroeiro. Valeu? E é isso aí, vamos lá, vamos começar o jogo onde o Criciúma ganhou de 1x0. A gente vai ver alguns reacts. Primeiro começando com esse lance lá pela direita, com o cruzamento do Romulo. A tentativa ali, a zaga afastou e a tentativa do Felipe Matheus, que desviou ali, tentou bater de esquerda. O primeiro lance de perigo do Criciúma, que foi esse, na verdade. O Romulo cruzou lá pela direita e a bola sobre o Felipe Matheus, batendo de esquerda, que desviou e foi o escanteio, o primeiro escanteio para o Criciúma. Depois tem uma bola do Marquinhos Gabriel, que ele lança lá na esquerda, que é o momento do pênalti, que a bola, o Hermes dá de primeira e a bola bate no braço, sim. Na minha opinião foi pênalti porque, para quem conhece regra de futebol, quem joga futebol sabe que, beleza, o braço no corpo não é pênalti, mas quando ele faz a intenção e joga o corpo, mesmo que o braço esteja no corpo, é pênalti só que tem discussão. E tem gente ainda que torce contra e fala que não é pênalti, cara, quem joga bola sabe que isso é pênalti e deu. Foi pênalti para o Criciúma, que, ó, mais uma vez o lance aqui rolando, o Hermes bate a bola ali, ó, você pode ver a bola, ele mexe, um lance bem parecido, é o lance do Hermes, é, aquele gol que foi invalidado quando o Hermes, a bola bate no braço do Hermes colado no corpo também, e o Hermes dá uma mexidinha com o corpo e o juiz não marcou o gol do Criciúma, porque a bola bateu no braço do Hermes, e aí, repetição, chamou o VAR, pênalti, cobrança do Marquinhos Gabriel, vamos acompanhar aqui a cobrança do Marquinhos Gabriel, é, aquele pênalti seguro, Marquinhos Gabriel bateu no meio, o gol foi pro lado, a bola batida no meio, aí, meu amigo, é caixa, não tem como, Marquinhos Gabriel é monstro, deixa eu comentar uma parada aqui, Marquinhos Gabriel é monstro, Hermes é monstro, eu gosto muito do time do Criciúma, tem muitas vezes que fala mal, mas eu gosto muito do time do Criciúma, não é porque eu tava lá na TV Tig, não, não é por causa disso não, é porque eu vejo, é, não é à toa que o Criciúma tá entre os seis, né, então, cara, contra números, não há argumentos, então vamos lá, bateu no Marquinhos Gabriel, mais uma vez aqui, depois vem uma chegada do Vila, pela direita, o lateral cruza a bola lá, a ponta, na verdade, né, aí, tem um espaço ali, mas bate fraquinho ali no meio do Vila, mas depois, mais uma chegada do Vila, pela direita, mais uma vez pela direita, aqui em cima do Hermes, presta atenção, eles tão rindo sempre, muito em cima do Hermes ali, né, nas costas, enfim, e aí teve uma confusão ali no meio da área, e aí, a batida, passando perto ali do Ralf, Ralf deu uma batida ali, passou perto do goleiro Gustavo, tava na bola, e lá vem o Criciúma mais uma vez pela direita, aparentemente quem tá correndo lá, é o Romo, é o Romo que tentou dar esse cruzamento, o Hermes tentou mais uma chegada, muito parecida com aquela outra do pênalti, Hermes tentou, e o goleirão ali, meu amigo do Vila, nessa hora, foi vaiado ali, porque ele tentou encaixar a bola, foi perto do escanteio, batida de escanteio, um desvio ali, do zagueiro Rodrigo, a bola pegou no travessão, olha só, a batida, o Rodrigo tentou a cabeçada, que boa, a cabeçada, mais uma chegada do Criciúma, e aqui já no segundo tempo, a chegada do Vila Nova, aí o Rodrigo já, e a zaga do Criciúma bateu cabeça ali, tentou sair jogando, o jogador do Vila tentou arriscar de longe, a bola passou perto ali, o Gustavo ficou só acompanhando com os olhos ali, por cima do gol, mais uma chegada do Vila, então foi um jogo um pouco perigoso pro Criciúma, porque o Vila também chegou, e aí uma jogada do Dantas, que deu um passe açucarado pro Xavier, o Xavier chegou cortando certinho, aí foi a falha do Xavier, quando a gente analisa ali, você analisa o gol ali, o Xavier, ele poderia ter, ele fez o certo na verdade, bateu contra ali, o contrapé do goleiro, mas o espaço maior, o ângulo maior era do outro lado, e aí ele foi e deu aqui, no cantinho, bom jogado, o Xavier entrou super bem, gosto muito do Xavier também, entrou super bem, só falta caprichar ali no último passe, mais uma chegada aqui do Criciúma, pela direita, o cruzamento aqui do Dantas, eu acho que tá cruzando aqui, eu não tô conseguindo enxergar direito, e a batida ali pra fora do Rodrigo, eu acho que foi, aqui foi do Rodrigo, né, aqui foi o Rodrigo que tentou bater ali mais uma chegada do Criciúma, que isso não teve muitas oportunidades, vamos ser sinceros, muito mais oportunidades do que o Vila Nova, né, e aqui mais uma chegada do Vila Nova perigosa, que foi a defesa do Gustavo, né, ah não, isso aqui foi por cima, por cima do gol, aí, uma saída errada do Romulo, aqui pela direita, roubaram a bola, o Vila Nova rouba a bola, e aí tentou arriscar ali onde o Gustavo tava bem posicionado, deu uma escorregadinha ali, defesa, defesa, mais uma saída errada de bola do Criciúma, o Vila Nova tenta sair rápido, o Gustavo faz uma boa defesa no cantinho, mas não jogou o Vila Nova, agora o Criciúma, com o Bressan de falta, a batida do Bressan, sobrou lá pro Hermes, ele cabeceou o Hermes, ó, de carequinha pra carequinha, esse foi o último lance do Criciúma, de carequinha pra carequinha, quase que o Criciúma ampliou o placar, e é isso aí galera, você tá gostando desses regros, se você gostou, compartilha, deixe seu comentário, fale aqui se foi pênalti, se não foi pênalti, e até a próxima, porque quarta-feira tem Náutico e Criciúma, valeu!